Você precisa entender o quão útil pode ser essa reclamação, o quão útil pode ser você ter algumas reclamações que passam ali no teu perfil, até para dar uma veracidade no teu perfil e quais são totalmente desnecessárias. Então assim, não, você não deve apagar comentários, porque se eu sou uma pessoa que quer comprar da tua empresa e vou investigar e eu não ver nenhum comentário negativo, eu vou desconfiar, eu vou saber que você está deletando. E ao mesmo tempo, se eu entro na tua página, eu leio alguns comentários negativos, opiniões e coisas que a gente sabe que toda empresa tem para melhorar, isso passa a credibilidade. Porque mesmo que tenha uma reclamação, que mesmo que uma compra não tenha sido entregue no prazo, coisa assim, a empresa está trabalhando para melhorar essa situação. Então, normalmente, a gente não apaga, mas se tem coisas que estão ali ofendendo algum executivo da empresa ou se está difamando a empresa, você pode apagar sim. E aí para sustentar você apagar, é super importante que você tenha condições de termos de uso da tua página. Por você estar num local público, no Facebook, num comentário de blog ou no canal do YouTube ou até mesmo num comentário numa página de produto, o canal é seu. Então você pode criar e definir quais são as regras, o que o consumidor, o teu cliente precisa respeitar para que o comentário dele seja efetivo, seja válido estar lá naquela situação. E aí o principal disso tudo é, ah, esse comentário vai queimar o filme da minha empresa? Não. A solução do analista de mídias sociais é se comprometer em responder e resolver a questão daquela reclamação para que a própria pessoa depois volte e fale assim, olha, reclamei, realmente teve um problema aqui, mas foi resolvido. E todo mundo que reclama, reclama esperando nada mais do que isso, ter o seu problema resolvido. Normalmente as questões mais pesadas vêm de empresas que em vez de resolver o problema do cliente, melhorar a qualidade do serviço, fica pagando gente para dar um suporte mais ou menos e ficar escondendo os problemas do grande público. E é isso que você não deve fazer com certeza absoluta. É incrível como empresas que investem numa qualidade de atendimento crescem, crescem mais. Porque se você hoje está atuando, se você abre uma empresa, se você paga teus impostos, se você lança um produto no mercado, é porque você entendeu que existe uma brecha, que existe uma dor das pessoas e que o teu produto vai solucionar essas questões. Então, a tua empresa, o teu produto serve para melhorar a qualidade de vida, para facilitar ou para reduzir o custo de vida das pessoas. Então, se você tratar o teu consumidor com respeito, se você usar esse benefício que são as mídias sociais, essa via de mão dupla de você saber escutar também a opinião, o feedback do teu público, você vai estar muito à frente dos teus concorrentes. Então, o meu conselho é esse. Usa as mídias sociais como um trabalho estratégico. Usa a mídia social para você fazer pesquisa, para você interagir com o teu público, para saber o que eles estão precisando, saber o que eles estão achando do teu produto, do teu serviço. Usa as mídias sociais de maneira estratégica, para você usar todos esses insights como informação estratégica para você. Não vá fazer mídias sociais porque o teu concorrente está fazendo. Não vá fazer mídias sociais porque é modinha. Não vá fazer mídias sociais sem planejamento, achando que você, tendo uma empresa desestruturada, com atendimento ruim, com produto ruim, que você vai fazer mídias sociais porque isso vai salvar a tua empresa. Pelo contrário, se você está organizado dentro de casa, se você tem uma estrutura, tem um processo funcionando, e você investir em mídias sociais com essa mesma coerência, você vai se dar bem. Agora, se você não tem um processo bem definido, se você não tem as coisas funcionando bem dentro de casa, e mesmo assim abrir canais sociais, isso vai transparecer, isso vai gerar uma demanda a mais de atendimento, e aí vai atender ruim, não vai dar conta, não vai ter uma resposta bem formulada, e aí você está a um passo de você mesmo gerar uma crise para a tua marca, para a tua empresa, para o teu produto ou serviço. Existem pesquisas que falam que clientes fiéis, clientes que já compram da tua marca, clientes que já te conhecem, eles aceitam pagar até 20% mais caro, 20, 25% mais caro, pela segurança de saber que está comprando de uma empresa que ele já compra há algum tempo, do que ele mudar para uma empresa totalmente nova e desconhecida. ele não vai saber se a qualidade do produto é boa, se o prazo de entrega é garantido. Então, se você fidelizar um cliente, se você tratar um cliente bem, é muito melhor do que você ficar investindo em conquistar novos clientes a qualquer custo. Porque empresas que fazem isso, eu cito muito exemplo de operadora de TV a cabo, de operadora de celular, que faz promoções com assinaturas baixíssimas ou com grandes vantagens para novos clientes. E se esquecem dos clientes antigos, que estão lá fielmente. Por isso que não tem fidelidade nesse mundo. A gente troca de operadora de celular para uma que oferecer uma oportunidade melhor. Sendo que, na verdade, o ROI, o retorno do investimento, seria para clientes que já estão há 2, 3, 5 anos. E quanto tempo você tem uma assinatura de televisão a cabo na sua casa? A gente pode ser cliente de uma mesma empresa há 10, 15 anos. Então, vale muito a pena você investir nisso e você vai economizar e você vai ter um ticket maior de clientes fiéis à tua empresa, à tua marca, ao teu produto, ao teu serviço.